E aí, Mindinho, e aí? Dá uma resposta pra elas ficarem um tempo sem... Então, mas isso já tem, o Tando, isso já tem. Se eu parei com hot, eu parei. Infelizmente, eu parei com o tempo, já. É muito difícil hoje eu fazer stream de hot e querer que tenha... É complicado, é complicado. Questão de... É complicado. É tipo se eu começar a vender ar. É o óbvio, entendeu? Só que o contrário do ar, todo mundo já tem. O Hotz, em questão de stream... É muito pouca gente jogando. É complicado, é complicado. Eu ainda amo o Hotz, não tem nada... Nada mudou. Mas, em questão de stream e coisa assim, é complicado. Dois roubos e um xamã. Que é o que eles fizeram, mas de novo, é o que você falou. Realmente, é o confortável dele, ele joga no live de druida. A gente fez a mesma coisa. O Stel era muito melhor de druida do que Demon Hunter. Claro que o Demon Hunter dele é melhor de sucesso. Mas você jogar com algo confortável pra você... É a diferença monstruosa. É realmente monstruosa. Então, vamos ver. Agora, vamos lá. Agora eles fizeram... Ó, eles estão mais rápidos agora. Eles estão um pouquinho mais rápidos agora do que da outra vez. O primeiro pack que eles fizeram do druida da bala, se demorou um pouquinho da última vez. Vamos ver agora. Só confirmar o talento. Só vou confirmar por desencarro de consciência, certo? Ok. Deixou. Ok. Tá. De novo, eu não sei dizer. Olha o single. Não, vamos ver o single. Vamos ver o single. Deixa eu ver. Ó, vamos contar o tempo. Eles vão... Ó, aqui ó. Gente, grava pra mim. Eles vão começar o boss em 8h30. Ok? 8h30. Alguém me salva aí na stream. 8h30. E aqui eles vão dar... É que aqui eles vão dar BL, né? Ah, não. Eles não deram BL. E aqui começou... Porra, não tem tempo, né? É, não dá pra saber aqui. Vai, 17h54. Vamos lá. 8h30, 17h54. Vamos ver. Ah, tá. Você contou aqui embaixo. Tá, vamos ver. Perfeito, pô. Obrigado, obrigado. 8h30 e 8h35. 8h35 na direita? Pontes. Na direita foi 8h35? Não, perfeito, perfeito. Vamos ver o tempo do boss. O tempo do boss. Roguei moral. É, mas Roguei sempre foi imoral, né? Mano, Cloak of Shadows é a skill mais imoral da história. Cloak of Shadows é muito imoral. Desde que existia... Mano, cancelar 300 magias de qualquer mecânica de boss, o Cloak cancela. Qualquer expansão, velho. O Roguei sempre foi imoral. Sempre. A direita foi 1h50. Tá, 1h35 e 1h50. Tá bom. Ok, vamos lá. Então, não parece que o grupo da direita tá muito rápido. Porque o grupo da esquerda deixou o primeiro boss com 35% na primeira... Ah, ele tá dando reflexo no Ciclone Strike. O cara da direita não tá dando. Ah lá. Ah, deu sim. Ah lá. Porque... Ah, ele errou! Porque é o seguinte. Aquele Ciclone Strike dos Tornadinhos, aquilo é refletível. Aquilo é refletível. Dá pra você refletir o Ciclone Strike. Ok? E o cara da direita, ele foi pra refletir o Ciclone Strike. Só que tinha... É... Aquelas... Aquelas coisas verdes no chão. E... Eu acho que ele não refletiu todos os bagulhos. Então... É... Eu acho que ele... É... Eu acho que... Então não foi só isso. Eu acho que o reflect do... Do... Do cara da esquerda, do Ciclone Strike, tá muito melhor que o carinha da direita. Eu acho que o cara da direita, ele não refletiu todos os Ciclone Strikes. Verdade. Desculpa. Eu tinha esquecido do Ciclone... Aquele que sai todos os tornados. Se o seu Warrior fica na frente e você dá o reflect, você reflete o tornado de volta pro cara. Eu lembro que tem alguma regra. Se a skill não for em você, não dá. Eu não lembro... Não é 100... Não sei... Eu não lembro se é 100%. Mas eu sei que é refletível. Fora que se você olhar o replay, você... Você vê que o cara da esquerda, na hora que ele deu o reflect, o boss tomou o quê? 15, 20%. Foi tipo um tolete da vida. É, agora... Então, o que já na outra foi ruimzinho, agora tá um pouco pior. Mas lembrando, eles já estavam atrás nessa hora, entendeu? Isso é a estratégia deles. Eles já estavam atrás. É porque eles dão o BL lá na frente e eles aceleram naquele BL. Então, até agora... Mas esse bicho eles não tinham pego? Tinham? Olha lá, árvore. Ah, é porque estão matando aquele Ryder. É. Tem que tomar cuidado com o bapho da frente. Olha, agora aquele grupo vai dar o... Olha lá, o Shaman vai lá se matar. Olha lá, o Shaman vai... Cadê? Morre aí. Olha, o Shaman vai lá, ele vai se matar e o Horror vai lá se matar, tá vendo? Aí, enquanto isso, o... O Healer já tá castando o Revive, tá vendo? Sim, é um pego sim? Ah, então não. Tá muito lindo o single, mas eu não entendi porque não usaram o BL. Ah, porque o... Então, você vai ver. O BL vão usar agora, né, Estel? Vão usar agora. Eles fizeram a mesma coisa que o time do Noga fez. Eles vão juntar essa sala toda. Vão dar o Elemental do Shaman, BL. Depois a árvore do Druida. Mano, sente só. Se a Blizzard puder mudar a câmera, agradeceria muito. Muda. A gente já... Eu quero ver o BL. Olha lá, o BL. Deira o BL, tá vendo? Vira, por favor. É o BL. Por favor, muda. Por favor, por favorzinho. Na moralzinha, na moralzinha. Eu já agradeço você que deu o follow. Só um minuto. Ó. Olha lá, tá vendo? Aí eles dão o BL nessa sala. Eles matam essa porra toda. Eles tinham alcançado a method nesse pool. E aí foi o pool com o boss. Mas na verdade eles chegaram no boss primeiro. Esse team, o team, o Luca, chegou no boss primeiro. Só que a method matou o boss primeiro. Já acabou o BL. Não adianta botar outro grupo agora. Ah, então. Ninja Messi, 1, 2, 3, 4, 5. Muito obrigado pelo follow. Você tem a vontade. Tem que ser em outra pessoa. Se eu vou tentar refletir com ele mirando em você. Ah, então. Exato. Então é quando mira em você que não dá. Eu sabia que tinha alguma coisa assim. É. Então é isso que eu... Às vezes é isso que eu realmente. Então são coisas... Ah, agora o time da direita tá um pouquinho atrasado do que da última vez. Tá bom. E o Ney Jonathan, que é obrigado pelo follow, senta-se à vontade. Mesmo com o Belly e um pack gigante, o Druid já tá batendo... É, na outra o Druid já bateu um pouquinho mais. Mas não foi nada excepcional. Nada excepcional. Ele tinha chegado a 110, depois parou em 102. Eu não sei de verdade o porquê que ele tá usando o Star Lord. Mas mesmo se ele não estivesse usando, eu não acho que teria feito nenhuma diferença. De novo, confortável. Calma que o Zeira tá tomando pau ali. Por falar no pessoal do Hot, tá vendo aquele Zeira ali, ó? Tá vendo o Zeira aqui? Esse que se chama aqui, ó. Zaelias Sod. Esse cara é o healer da Dignitas do Heroes of the Storm. Ele joga o WoW agora. Aquele healer da Dignitas foi pro WoW. Tá na meta. Mas a meta só matou primeiro porque eles não pararam na fumaça. Não, porque eles mataram rápido a fumaça. É, vamos ver. O que eu tô falando? Ó, a porcentagem tá igual. Mas... O WoW da direita tomou o Shadow Smash. Sim. Não, o WoW da direita ele tomou dois. Ele tá com dois decks de Shadow Smash ali. Aqui tá o dois pequenininho, mas ele tem dois decks de Shadow Smash. Agora, a grande questão aqui é... É o que o Nakano tá falando ali. Se o fator de ter três Neukicuron acelerar absurdamente mais o último boss, coisa que eu duvido muito... Pode ser que ele chegue. E aí, lembrando que os dois grupos tem mais um BL. O time da Method vai dar o BL no terceiro boss. A gente já viu. O time da direita é no último. O Puluca lá. Vamos ver agora o que eles vão fazer. Agora voltou o burst dos caras aqui, ó. Tô voltando. Ué! Achei que o Xamante já tomou o bagulho. Que susto. Ó, e aí tá vendo que o Druid... Mano, o Druidabalance tá longe. Se o Druidabalance tomar aquele bagulho lá... É, você tem que ficar destacado, querido. Você não pode ficar longe não, viu? Não, até que eles aceleraram depois, tá? O DPS do pessoal no final foi melhor. Deu uma acelerada ali, mas não... Bem, vamos lá. Ah lá, agora eles vão puxar tudo aqui. E aí depois de tudo, de um tempo, vão dar BL. Aí o time da Method vai dar BL ali. Ah lá, esse pux é foda. Por causa desses tornados, esses raios que ficam batendo no chão. Isso é muito treta. Muito treta. Só que eles tem Cloak. Eles tem Fenty, Cloak, tem Karma. Tem coisas absurdas. E eles vão dar BL, se não me engano. Vamos ver se eles vão dar BL. Aí o time da direita vai ter que fazer um pouco mais lento. Porque eles não tem, né? A mesma situação. Aí o Druza tá batendo o Dinho. Tá vendo? Três bis, o Druza até bate. Agora o Monk tá ali em cima. Por que o Monk tá ali em cima? Ele vai puxar mais vídeo. O Monk foi lá em cima. Perdeu alguma coisa lá em cima e voltou. É, porque o pessoal tá esquecendo que o time da direita tem mais um BL. Não que isso mude muita coisa. Porque o time da direita ainda vai ter que morrer lá na frente e retomar resto. Mas tudo bem. Vamos ver. É. Aí, eles deram BL agora no Boss. O Boss tá tipo... Mano, olha quando o Monk... Olha o Touch of Death do Monk. Quando aparecer vai dar... Vamos ver se o Monk tá com o Touch of Death. Ele tem? Não. Mano, o Boss tá tomando um pau ali. Lembrando que você tem que ficar no raio... Ó, apareceu um... Apareceu um... Aqui, ó. Vai aparecer um... Um bagulho aqui em cima. Beleza. Calma que o Hill tá meio pesado do time da metade ali. Lembrando que... Ah, ele deu tranquilo, maravilha. Alguém vai ter que pegar aquilo pro Druida. Isso, ó. Tá vendo que você tem que ficar sempre na frente do raio. É o que eu falei. Você tem que ficar entre o Boss e o Pilar. Toda hora. Entre o Boss e o Pilar. Entre o Boss e o Pilar. Até perfeito. Ah, tá. Não é tão... Vamos ver. Não é tão... Não tá tão atrás quanto eles tão falando, não. Eu não acho que eles tão... O Fregnance... Ai, não. Quase que ele morre. Ó, por exemplo. Se o... Se ele fosse Dwarf... Ele tá de Dwarf, não tá? Ele pode usar o negócio pra despelar. Ele tá de Dwarf. Por que ele despela? Ah, ele despela. Pronto. O Dwarf pode despelar o Grievous, tá? Só. Se você tá com muito stack de Grievous, você clica o botãozinho, você despela o Grievous e o bagulho do... O bagulho do... Desse raio aí, tá vendo? Calma que o Healer quase morre. E se o Healer morrer, ele não tem BRS. O Healer não pode morrer. O Healer não pode morrer. Ah, não. Não. Ah, mano. Quase que eles morreram. Por muito pouco que o Healer não morreu ali, viu? Se o Healer morre, atrapalha. Porque lembrando que eles não tem Healer nenhum. Ele teria que... É, tipo... Enquanto os negros tão comendo, o Monk tem que reviver. Aí o pessoal vai. Seria um trabalhinho. E se morresse na batalha e tivesse waipado, aí... Mas não morreu. Tá tudo bem. Foi muito pouco ali, viu? Deixa eu te contar que foi closer. Perto demais. Aí, enquanto isso, o grupo da direita tá fazendo boss. Falta 15 segundos. Não tá tão atrasado o time da direita quanto o pessoal tá falando. E agora a questão é... Eles passaram do carinha do raio. Eu gostei que eles passaram do cara do raio agora. Vamos ver se eles vão fazer certo o Genji. Ah lá, agora sim, ó. O Fragrance tá jogando. Ó, ele tem que jogar pra frente e passar. Só que não tem que ter nenhum bicho na frente, tá vendo? Isso. Perfeito. Então, aí. Agora o Tank puxou os bichos da direita e o Rogue puxou os bichos da esquerda com evasion. Basicamente a mesma coisa. Aí vai lá na frente. Usou Shadow Meldy. Easy peasy. Alguém até refletiu um bagulho de fogo ali lindo. Aí o time da direita tá fazendo o bichinho. Porque eles estão com 69% ali. Então eles estão optando por fazer o carinha do raio. Hum, certo. E aí o Monquinho morreu por quê? Morreu o quê? Do Batman? Ele morreu do Batman, acho. Tá, vamos ver agora o quão rápido o outro time vai fazer. Porque, de novo, o outro time vai ter o BL pro boss ali. Tá vendo? Falta 1 minuto e 40. Só que lembrando que o time da direita ainda vai ter que ir lá na frente. Dar Shadow Meldy. Reviver o Shaman e o Warrior. Pra daí começar a fazer o boss. Sendo que o time da Method já pulou a Shadow Meldy e puxou os bichos. Então, a diferença tá um pouco... Ah lá, lá embaixo a diferença tá 20 segundos. Na verdade é um pouco mais, né? E vamos ver se eles vão fazer certo a Zorb. Porque da última vez o Fragment fez o boss. Então, de novo, todo mundo erra. Isso, deixa todo mundo no meio. Blizzard, tem como você mostrar ali rapidinho? É só... Aqui! Ok, stunou. Fez a orb. E fez a orb. Perfeito. Agora eles têm que sair correndo. E... Você vê que eles têm clube, né? É, eles vão deixar o Shadow Meldy no direto lá na frente. Usou a poção de correr. Ou sprint, quer dizer. Tá vendo que o Rogue tá agrando os bichos? O Rogue tá agrando os bichos pra não ter que dar o... Ah, ele vai tomar o Vulcane aqui. Pronto. Reviveu. Espero ser de... Ah, não! Eles entraram em combate. Eles vão wipar. Entraram em combate. Alguém tomou o Vulcane que entrou em combate. Agora não dá mais pra voltar. Agora acabou. Foi mal. Agora acabou. Tomou o Vulcane quando for dar Shadow Meldy e acabou. Acabou. Morrando high, então. Ah, então. Tudo botic? Por que que é tudo botic? As pessoas só tão quietas. Deixa eles aí. Ninguém que usa botic, não. Ninguém precisa falar se não quiser. Pode ficar 100... Pode ficar 700 nele. Se quiser tudo ficar quieto, não tem problema. Só lembrando que vocês podem falar também. Não é verdade? Ou eles só tão assistindo. O que também tem problema. Às vezes a pessoa tá na TV, tá com pipoca, tá comendo. Tipo o que eu tô comendo. Sem pressa. Sem problema, né? Tá. Só lembrando que nesse boss, então, vão ter 4 bichinhos. Ou te podem matar. Isso. Eu sei que ele quer. Manda o Lutz pro cara. Não é Lutz. Eu sei. Eu sei, mas tô falando que não precisa. Para de mandar no Caps Lock, gente. Mas eu li. Só não li alto, mas eu li. Monte, para de falar no Caps Lock. Mas tô ouvindo. Ah, tá vendo ele? Tô upando. Não, já tinha... É. Não é que já tinha acabado, porque o grupo da direita ainda tinha o BL. Mas é bem provável que a Método já supostamente ganharia. Ah, então o grupo da direita, o que é o problema? Eles foram lá para dar Shadow Meldy. Só que o problema é que quando você dá Shadow Meldy e você toma alguma mecânica, seja Vulcanic, seja etc. O que acontece? Você reentra em combate. E se você reentra em combate, o cara que tava na direita te bateu em você. Então, a diferença é que o Druida deveria ter esperado um pouquinho mais para dar Shadow Meldy e ter esperado Vulcanic para dar Shadow Meldy. Como ele não esperou, ele foi, deu Shadow Meldy, tomou o Vulcanic, entrou em combate e morreu. Então, esse é o problema de você também não ter todos os Night Elf ou pessoas que revirem. Isso teria sido bem mais fácil do outro jeito, né? Vamos lá. Ou... Ou dois Cloaks, dois Cloaks também ajuda Demas, né? É, filha. Foi bom, eu gostei. Gostei. Não foi... Eu queria ter visto o último boss de Chama Elemental e Druida Balance, tá? Eu realmente queria. Porque o fato de ser ranged, você pode bater nos quatro Hexers juntos, certo? Então... Eu não sei o quanto isso adiantaria, né? Eles teriam o BL e dois Castors. Não é? Eu não acho que adiantaria. Mas seria bom ver. Seria bem legal eu ter visto. Acabou. Easy. É, o time dessa... A meta... Ai, não. O meta de EU ali, eu vou te contar que... Eu não sei se eu quero que eles ganhem. Mas é que eu gosto do Zayla por causa do Heads of the Storm. Mas eu acho que eles estão melhores que os outros times. De verdade.